Muda Quero e como quero Dividir a minha vida com você Muda e faz de mim a sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão E tempestade Meu amor por ser amor vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Muda e faz de mim a sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão E tempestade Meu amor por ser amor vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar